Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o programa Retrato Público, o programa que aborda a trajetória dos vereadores aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria e de outras autoridades. No programa de hoje, iremos conversar com o vereador Adelar Vargas, mais conhecido como Bolinha, do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Vereador, muito obrigado por ter aceito nosso convite e estar aqui hoje no Retrato Público. Obrigado, Camila, boa tarde a todos os deputadores da TV Câmara, é um prazer estar com vocês nessa tarde aqui. Prazer é nosso. Vereador, eu preciso começar lhe perguntando, né, porque o senhor é um dos oito vereadores que se reelegeu. Houve uma grande mudança aqui na Câmara de Vereadores nesse ano, nessa nova legislatura. Passados seis meses já, né, dessa nova legislatura, como é que o senhor avalia essa nova legislatura? Como é que o senhor, o que o senhor já dá para ter alguma percepção desses novos vereadores, do conjunto, do todo, de como está andando a Câmara até aqui? Bom, Camila, sabe que esse ano é um ano meio atípico, né, um ano diferente. Ano passado a gente teve a missão do Covid e esse ano, lamentavelmente, ainda nós estamos com essa pandemia ainda em todo o Brasil, principalmente na região sul. Dizer que nós estamos num desafio, estamos lutando muito pela cidade, lutando. O poder legislativo tem um papel principal e ajudar o santamareense, ajudar o executivo a fazer esse trabalho, que é um trabalho onde o vereador tem que buscar soluções e ajudar a cidade de Santa Maria. Estamos aí numa legislatura nova, uma legislatura de três vereadores novos, são vereadores jovens, atuantes, que vêm para querer contribuir também para o trabalho do legislativo. Isso também é muito importante, a cidade precisa da renovação. A gente, como já teve, se relegermos com o segundo mais votado da cidade, procuramos sempre trabalhar em conjunto. Todo vereador, já conversei com quase todos os vereadores em reuniões e separado e sempre digo, o vereador Bolinha está aqui para ajudar. Se precisar de mim e eu estiver ao meu alcance, juntamente com as comissões, juntamente com os demais vereadores, eu estarei presente para ver a questão melhor, que é a questão de qualidade de vida para o santamareense, que isso é muito importante aqui no poder legislativo, que tem esse papel de ajudar o cidadão em todos os momentos da cidade. Essa questão da pandemia que o senhor falou que foi um desafio desde o ano passado, quando o senhor foi presidente da Câmara, depois falaremos mais disso, modificou um pouquinho a forma de se comunicar com o cidadão? Então, o cidadão passou mais a se corresponder por e-mail, por WhatsApp, pelas redes sociais, já que há essa necessidade da restrição, que a gente tem uma restrição de público aqui na Câmara, embora as sessões estejam recebendo alguns convidados, as comissões, temos um público restrito. O senhor notou essa diferença, que o cidadão passou a usar mais as redes sociais para se comunicar com o vereador ou isso não mudou muito? Com certeza. Nós, os vereadores e a comunidade, tivemos que se reinventar. Hoje, a internet é o papel fundamental para os vereadores trabalharem. Por exemplo, o WhatsApp, que é uma ferramenta importante, as redes sociais, o Facebook, o Instagram e, principalmente, o WhatsApp. Eu sempre digo, às vezes, eu chego em casa às 7, 8 horas da noite, eu vou parar 11, meia-noite, respondendo às pessoas. Eu tenho a mania de sempre responder todo mundo. Eu não posso deitar sem responder aquelas pessoas que perguntam. Eu acho que é importante, porque nós vivemos em outra era e nós vamos ter que se acostumar com as redes sociais, porque a pandemia não vai terminar agora. Vai, acho, mais um ou dois anos para nós viver realmente com todos juntos, poder abraçar a mãe, pai e filho. E a internet, a partir desse momento, a partir do ano passado, é um instrumento de ferramenta de trabalho mais importante, né? Porque tu está, muitas vezes, tu não pode conversar com a pessoa presencial. Tu usa, então, esses aplicativos, tu usa as redes sociais para se comunicar. Muitas vezes, as pessoas nos pedem ajuda através do WhatsApp e das redes sociais e a gente procura atender todas essas pessoas com suas necessidades. Vereador, vamos começar a falar um pouquinho sobre os seus projetos, né? Recentemente, o senhor teve um projeto de lei aprovado que reconhece como essencial os serviços de pet shop, banho e tosa. Em que esse projeto vem a agregar à comunidade? Por que o senhor propôs esse projeto que foi aprovado pelos parlamentares? Esse projeto, o ano passado, a comunidade santamarense, principalmente as pessoas que têm muitos cães, que são cães domésticos e vivem nas suas casas, muitas pessoas têm animais que são, às vezes, como um filho. E eles, muitos desses animais têm algumas necessidades dermatológicas, como principalmente um banho, sarna, enfim. E o banho, às vezes, não estava sendo feito. Muitas pessoas nos ligavam, por amor de Deus, vereador, nos ajude. Eu preciso tosar o meu animalzinho, porque não é uma questão simplesmente de aspecto... Uniteza, enfim, é um aspecto que eu preciso, porque ele é doentinho e eu preciso tosar ele. Então, isso foi importante, Camila, porque isso foi tão forte que teve um grupo do Rio Grande do Sul que foi até o governador, de tantas mensagens que o governador recebeu, que ele, antes de nós aprovarmos o projeto, já concedeu, então, tornando essencial o banho e tosa em todos os estados do Rio Grande do Sul. Então, isso foi importante porque a comunidade se uniu e, através dessa união, foi até o governador, de tantas pessoas cobrando e pedindo ajuda e, até antes de nós aprovarmos o projeto, o governador já tornou essencial a questão do banho e tosa no estado do Rio Grande do Sul. E que garantias, para quem está nos assistindo, entender que garantias o serviço que se torna essencial ele tem, a partir do momento que for sancionada a lei pelo prefeito? Nós vamos procurar o prefeito. A garantia é que, quando, tomara que nunca mais aconteça, mas se tiver uma pandemia, nós tivermos uma unidade pública, o banho e tosa vai ser uma das atividades que estará funcionando no nosso município. Certo. Vereador, como o senhor vinha falando, os animais da estimação, eles hoje ocupam cada vez mais a vida das pessoas, então, muitos dos bichinhos, eles sobem na cama, sobem no sofá, dormem com os donos. Cuidar, né? Garantir os cuidados desses animais também seria garantir o cuidado dos seres humanos? Sim, porque eu acho que, quando está dentro de uma casa, nós temos que cuidar a saúde. E os animais fazem parte também da família e também as pessoas que vejam a questão da saúde, é importante. Eu sempre digo isso, e a gente que trabalha com os animais, o nosso grupo, a IAPASME, nós sempre procuramos ver a questão da saúde do animal. Muitos dos animais são desprotegidos, muitas vezes as pessoas abandonam, e nós pegamos e regatamos os animais, contratamos um veterinário e vemos a saúde dele. E isso é que nem na família, então a gente procura tentar fazer um trabalho bem minucioso, em onde os animais possam ter mais qualidade de vida. O tema dos animais está muito presente no seu mandato desde a legislatura anterior, né? Tanto que o senhor é referência quando se fala, né? Referência aqui na cidade quando se fala em proteção dos animais. Com a pandemia, aumentou o número de animais abandonados aqui na cidade? Camila, aumentou mais de 80%. Por quê? Muitos animais foram abandonados porque muitas famílias, tem muitas famílias que tinham um, dois, três animais. E com a pandemia, muitas famílias, as pessoas perderam o emprego. Quando tu perde o emprego, quando tu não tem um labore para pegar recursos, para te comprar alimentação, pagar água, pagar luz, pagar telefone, as pessoas simplesmente abandonam os animais. Porque elas não têm condições de comprar ração, não têm condições de comprar um remédio. E hoje na cidade existe mais de 6 mil animais abandonados. Existem muitas ONGs aí que a gente faz um trabalho conjunto agora, porque nós criamos a PASMA, Associação dos Amigos Protetores dos Animais de Santa Maria. Ela veio para unir todas as pessoas que fazem esse trabalho, que é um trabalho voluntário, é um trabalho de coração, que a gente, juntamente com todos os protetores, tenta ajudar da melhor forma. Então, com essa pandemia, te digo que aumentou mais de 80%. E as pessoas, hoje, muitas pessoas estão preocupadas, porque nós fomos atrás, criamos, buscamos, juntamente com o delegado Sandro, com alguns protetores, Andréia Brasil e outros protetores. E nós trabalhamos bastante, fomos a Porto Alegre, conversamos com a delegada Nadine, e foi criado o primeiro cartório especializado em maus-tratos animais em Santa Maria. Agora, já temos algumas campanhas, já teve algumas diligências da Polícia Civil, já foram pegos os animais presos, e a pessoa também, hoje, ela vai pagar uma multa de 5 a 15 mil reais, e foram contratados maus-tratos, através de um laudo de um veterinário, a pessoa pode ir presa. Mudou a lei, de 1 a 5 anos, de cadeia. Então, por isso que eu sempre digo, nós temos que trabalhar forte nessa questão dos animais. Santa Maria é uma cidade com 300 mil habitantes, 6 mil animais nas ruas, mais esses abandonados agora. Então, é uma cidade que cresce muito rápido, e também cresce os problemas da saúde pública. A leschimaniose é uma doença do animais, tem vários cachorros com leschimaniose na cidade, e isso nos preocupa, já conversou com o prefeito, com o secretário do Ambiente, e com o secretário, que agora é o Xandão, que vai ser o superintendente da Central do Bem-Estar Animal, porque muitos cães com leschimaniose podem provocar doença no ser humano, porque tem um mosquito palha. Se o mosquito palha a picar o animal e picar o ser humano, o ser humano pode vir a óbito. Então, essa é a nossa preocupação, e é uma saúde pública. Então, nós estamos atuando muito nessa questão, porque onde tem animais abandonados, sempre vai ter esse problema. E as famílias hoje, principalmente nas visões mais pobres, os animais sofrem muito. Muitas vezes eles não comem, eles vão para o lixo, eles vão no lixão, eles comem nas lixeiras das casas. Então, eles não têm uma alimentação saudável, e isso pode produzir doenças, e a leschimaniose é uma doença que nos preocupa aqui na cidade de Santa Maria. Com certeza, é uma questão de saúde pública, como o senhor colocou. Só voltando na questão do cartório especializado, estávamos conversando aqui, antes de começar o programa, o senhor me relatava que já tem mais de 300 casos de denúncias de maus-tratos aos animais, no cartório especializado, que fica ali na rua Roque Calage, número 19, no centro de Santa Maria, junto com a primeira delegacia de polícia. O senhor já nota, é muito recente essa criação desse cartório, mas o senhor já nota uma mudança de comportamento na cidade, então as pessoas estão, de alguma forma, maltratando menos os bichinhos, em consequência da instalação desse cartório? Sim, notei, já teve pessoas que me ligaram, que foram notificadas, vão ter que pagar 12 mil reais, aí me perguntaram, se o vereador não tem condições agora, eu tinha esses animais, eu tenho, mas eu não posso, eu não tenho essa multa, mas a gente, a polícia, quando vai em uma atuação, ela é regida por denúncias, não é simplesmente o vereador ir lá denunciar que tem um cachorro lá, não, tem que ter provas, tem que ter fotos, tem que ter filmagens, e daí as pessoas, quando chega a polícia lá, alegam que não, que realmente não é elas que não fizeram isso aí, mas tem as provas, tudo, então, hoje está mais, hoje está muito mais, graças a Deus, dessas 300 ocorrências aí, as pessoas estão se conscientizando, estão cuidando, estão, está melhorando, isso é importante, porque é uma luta que foi, uma luta árdua, porque a gente pensava-se principalmente nos animais, muitos animais eram maltratados, a gente ia no Peral, eu regatava muitos animais, e as pessoas, quando tiravam água quente, a gente não tratava os animais, agora não, agora, se tiver um laudo do veterinário, a pessoa vai presa, e vai pagar uma multa muito grande, por isso, a minha luta, de criar o Conselho Municipal de Banco do Animal, e o Fundo Municipal, para que essas multas, sejam aplicadas no fundo, e sejam revertidas, para os animais da nossa cidade. Vereador, e o que é preciso, para criarmos, finalmente, esse Conselho, que o senhor vem lutando, desde 2017, é isso? Agora, a gente está dando um passo, a gente fez já o projeto de sugestão, criando o Conselho Municipal de Banco do Animal, e o Fundo Municipal de Animal, criando o Conselho, e tu vai unir todas as entidades no Conselho, a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, o Ministério Público, a OAB, as secretarias, enfim, todas as entidades, vão discutir, e vão deliberar, o que é melhor para o animal, isso é, as cidades da região, quase todas, já tem o Conselho Municipal do Banco do Animal, e ali, eles discutem, as melhores ações, para que os animais, sejam mais protegidos, e daí, o Fundo Municipal, o Fundo Municipal, tendo o Fundo Municipal, tu pode buscar refúrços, que nem a gente buscou para o castra-móvel, que com o fundo, daí o dinheiro não vai para a saúde, o que era a nossa preocupação? Muitas vezes, o dinheiro não vem, direto para um fundo dos animais, ele vai para a saúde, e lá na saúde, demora, muitas vezes, muitas vezes, esse dinheiro é aplicado em outras, em outras rúbricas, que não nos animais, então, essa é a nossa briga, o fundo tem que ser específico, para que os animais sejam beneficiados, a saúde também precisa, mas os animais também, a saúde pública, é isso que eu penso, e nós, com a Criança do Fundo, nós vamos ao Brasília, a gente consegue recursos, esse castra-móvel, que chegou na cidade, foi um trabalho do vereador, do deputado Busato, do deputado Joron Feltz, que mandaram esses recursos, e foram comprados, então, esse castra-móvel, agora, a nossa segunda fase, é buscar reequipar o castra-móvel, fazer a licitação, e ver qual a empresa, clínica veterinária do município, ou de qualquer estado do Brasil, que a licitação é pública, concorre em várias pessoas, várias empresas, bem dizer, e nesse trabalho, a gente vai, eu não, mas a prefeitura vai fazer, ver qual é a empresa que ganhou a licitação, e nós vamos castrar os animais, de pequeno porte, animais domésticos, no castra-móvel, mas tem que ter prioridades, né, Camila, tem pessoas que hoje, tem condições de castrar, e não castra seus animais, e, na nossa, na minha visão, tem que ter pessoas que, que tenham, baixar renda, que tenham, bolsa família, que realmente, tem seus animais, e não tem condições de castrar, porque tem muita gente que, tem condições de castrar, e não castra, então, nós temos que, também, ser íntegro e sério, não adianta muitas pessoas, que acham que tem condições, querer usar, esse artifício, e castrar o seu animalzinho, então tem que ter regras, essa é a minha preocupação, a gente vai conversar com o secretário do meio ambiente, eu tenho, eu tive uma emenda impositiva, do ano de 2020, de 95 mil reais, que foram destinadas para os animais, ela foi destinada para, hospital veterinário, mas devido a algumas sanções, questão da, acho que é da FATEC lá, que não, não sei, a gente está vendo, a gente vai estornar, essa, essa, essa rúbrica, e vai aplicar na Secretaria do Meio Ambiente, para colocar junto com, para a questão das castrações, então 95 mil reais, já está garantido, para dar um início, então, às castrações dos animais de rua, da nossa cidade, daquelas pessoas que mais precisam. Vereador, para quem está nos assistindo, vamos explicar, então, o que é esse castramóvel, se quiser acompanhar nas suas redes sociais, tem lá já uma foto, é um trailer, que vai ser utilizado, para castrar, castrar os bichinhos, de quem não tem, como o senhor estava, estava destacando, quem não tem condições, não vai ser para qualquer um, vai ter critérios, mas esse castramóvel, ele vai passar nos bairros, o que está se pensando? E só para deixar claro, ela, esse castramóvel, foi adquirido com, em função de uma emenda parlamentar, o que vai acontecer a partir de agora? A gente vai se reunir com o secretário do meio ambiente, se reunir com o prefeito, com o superintendente do bem-estar animal, que é o veterinário Xandão, e vamos discutir a melhor forma, dessas pessoas serem beneficiadas, no meu entendimento, eu acho que tem que fazer um cadastro, o castramóvel tem que ir para os bairros da nossa cidade, uma semana em cada bairro, fazer um agendamento, daquelas pessoas que mais nem precisam, porque vai ter muitas pessoas, tu não imagina, Camila, vai ter muitas pessoas, então nós temos que buscar recursos, e garantir que o castramóvel não pare, de castrar esses animais, ver ruio, principalmente esses animais, dessas famílias que não tem condições, eu vejo casos que tem 15, 20 cachorros, e a pessoa não tem condições, daí a gente tem que levar a ração, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz, porque a gente vê o sofrimento daqueles animais, então nós temos que garantir que essa castração vai parar um pouco desses animais, porque cada cria que dá, é 10, 15, então imagina 10, 15, quantos mil animais tem na cidade, então por mês aumenta 2, 3 mil animais no nosso município, daí tu não consegue, é a mesma coisa que chugar gelo, daí é nós sofrendo, tem amigas minhas aí, a Beatriz Andrusco, que agora deu uma paradinha, porque tu consegue, tu enlouquece, é muito pedido, tu não imagina, e é humanamente tu atender a todos, tu não consegue atender, nós não temos muitas ONGs, e a ONG que tem, nós não temos recursos, a gente não recebe recursos, nós vamos somente no carinho, no coração, e apoio com risoto, com rifas, e esse é um trabalho de uma corrente, de várias pessoas, tem uma amiga minha aqui no centro, ela alimenta os animais do calçadão do acampamento, de vez em quando eu ajudo ela, então é um trabalho voluntário, ali a gente alimenta com boi, com ração, e também com água, muitas vezes ela me ligou a linha, reventou a torneira da praça Rio Branco, por amor de Deus, me consegue arrumar, a gente vai lá, arruma, ajuda ela a botar as águas para os animais ali do centro, nós temos uma coavezinha dos cães do lado do táxi, então a gente cuida muito bem, que são os animais que moram ali na Rio Branco, o prefeito já quis me brigar comigo esse tempo, mas eu disse, olha o prefeito, essa coave não vai sair dali, é uma coave especial, então é o trabalho que eu gosto de fazer, que a gente, isso veio de berço da minha família, e a gente está continuando esse trabalho, que é um trabalho que eu sempre lutei, que era a questão do castramóvel, nós temos que ter um castramóvel na cidade, a cidade de Santa Maria é uma cidade grande, e agora com esse castramóvel, mas tu não imagina que tem de pedido, de pessoas nos pedindo para castrar os animais, então com certeza esse castramóvel não vai, não vai, como é que se diz, terminar, mas vai ajudar muito os animais da nossa cidade, na questão de diminuir o sofrimento desses animais, que muitas vezes são abandonados, quando é pequenininho, é bonitinho, mas depois começa a crescer, começam os problemas, então as pessoas simplesmente vão para o interior, largo nas ruas, nas estradas, hoje mesmo foi atropelado na faixa de Rosário, então esse é o dia a dia da nossa cidade, que é uma cidade muito grande, aí tu vai no campestre, tu vai lá no lixão, tem animais abandonados, boi morto, enfim, aonde tu imaginar as pessoas abandonam os animais, e esse é o nosso desafio então, com castramóvel, tentar minimizar um pouco o sofrimento desses animais, e o abandono, que são muito grandes na nossa cidade. É importante ter responsabilidade, quando se decide adotar um bichinho, porque não é um brinquedo, né vereador? Não é um brinquedo, quando é pequeno é bonitinho, mas depois vem os problemas, né? Sim, vamos falar sobre outro projeto de lei do senhor, que virou lei, que é o projeto que proíbe a corrida, utilizando corridas, utilizando cães. Eu queria perguntar para o senhor, aqui em Santa Maria, já existem essas corridas, utilizando cães, como é que surgiu a ideia, para o senhor propor esse projeto de lei, que foi sancionado pelo prefeito, e virou lei? Existe sim, existe corrida de cães, clandestina, em vários locais de Santa Maria, as pessoas usam esse método de corrida, para ganhar dinheiro, tipo o jogo do azar, para ganhar dinheiro. Isso tem vários locais, agora, pedir para o prefeito, que faça uma fiscalização rigorosa, nesse sentido, também existe rinhas de galos, existe muitas rinhas de galos na cidade, mas os cães também. Então, a minha preocupação é ver, isso aí é um sofrimento para esses animais, que muitas vezes eles são, fazem até mutilados, para recorrer, cada vez mais, e conseguir ganhar, na verdade, esse jogo de azar aí, para ganhar dinheiro. Então, nós vamos pedir para o prefeito de fiscalização, e vamos tentar minimizar, com essa lei aí, para que não seja mais, que seja proibido, a questão da corrida de cães, na cidade de Santa Maria. Recebi ameaças, mas faz parte da luta, não vou desistir, porque, vendo um animal sofrer, muitas vezes, se tu perde, eles apanham, eu já vi, os animais apanham. Então, proibida a corrida de cães, na cidade de Santa Maria. Parabéns pela iniciativa. Vereador, o senhor é presidente, da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Fala um pouquinho para a gente, quais são as pautas, que estão passando por lá, a comunidade tem vindo, pedir ajuda, quais os projetos passaram, de forma breve, assim, que o senhor resuma, o trabalho da Comissão de Políticas Públicas, até aqui. Estamos gravando esse programa, na metade do mês de junho. A Comissão de Políticas Públicas, ela está trabalhando fortemente, na cidade de Santa Maria. Nós temos vários, vários documentos, que a gente recebeu, já estamos analisando, recebemos moradores, ali perto do Jardim Berleze, moradas, ali na questão da habitação, recebemos os moradores do Beira Trilhos, moradores que estão preocupados, com a situação da retirada, de 4.800 famílias. Nós estivemos com os vereadores nos locais, estivemos lá, porque nada melhor que tu ir lá, ver a situação real, da questão dos Beira Trilhos de Santa Maria. Existe uma associação dos moradores, e eles alegam que 15 metros, não edificante, 15 metros não edificante, do outro lado, pode passar o trem. Mas tem famílias que moram a 8, de 5 metros e não vão sair, mais ou menos as 2, 3 mil famílias vão sair. Amanhã, nós temos uma reunião com a promotora, nós temos uma reunião com o secretário de habitação, e também com a Rumo, a empresa Rumo, que vai fazer esse trabalho, vai tentar ver como é que nós podemos fazer, para ver a situação realmente, o que pode ser feito com um TAC, para que essas famílias não saiam desses locais. A vereadora Roberta Leitão, o vereador Rudes e o Pablo estão em Brasília, eles estão no Ministério, no Ministério dos Transportes, no DENIT, e nós também, na semana que vem, vamos lá, tentar ver essa situação, para tentar melhorar um pouco, essa questão, tentar, não que esses moradores não sejam prejudicados, para que consumam retirados. Também nós estamos brigando, agora os bombeiros civis tiveram, o bombeiro civil é uma classe nova na cidade de Santa Maria, e em 2018, já aprovei o projeto da lei, tornando o bombeiro civil obrigatório, no município de Santa Maria, e agora precisamos regulamentar. O que é regulamentar? É criar regras, porque existe bombeiro civil na cidade, no shopping passa nova, quem for lá, vê a figura do bombeiro civil, na Oi, mas essas pessoas, elas trabalham direto de São Paulo. No estado de São Paulo, já existe a obrigatoriedade e as regras, de como ser conduzido os bombeiros civis, em Santa Maria não, tem a lei, mas não existe as regras, mas não é por causa da Santa Maria, o prefeito sancionou, é que o governo do estado tem que criar regras, porque a partir do bombeiro civil, com o bombeiro militar, criar essas regras, e levar para todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, com isso a gente vai criar empregos. Santa Maria é uma cidade, podemos ter bombeiros civis nos mercados, podemos ter bombeiros civis nos eventos, enfim, todo o prédio público que tiver, ou o prédio privado que tiver, mais de 100 pessoas, é obrigado a ter um bombeiro civil, com isso vai ter a questão da segurança, e as pessoas também vão ter mais qualidade de vida, não estarão preocupadas, um bom exemplo que teve a boate que não tinha bombeiro civil, não tinha ninguém, que faltava a segurança do local, o bombeiro civil vai fazer isso, porque não existe, é humanamente impossível o bombeiro militar atuar em todas as áreas do município nessa questão, incêndio, então o bombeiro civil vai fazer a parte que ele consta, que é o cidadão está em um evento, sofre de um mau súbito, o bombeiro civil vai lá, orienta ele, tenta fazer os primeiros socorros, e o exemplo, dá um incêndio numa loja, num shopping, o bombeiro civil vai lá atuar, ó, você tem que sair por aqui, você tem que sair por aqui, então a figura do bombeiro civil é dar segurança no local, e hoje todos os eventos têm que ter a figura do bombeiro civil, porque a nossa preocupação, nós vamos para Porto Alegre, conversar com o comando dos bombeiros, conversar com o presidente da Assembleia, que é o deputado Gabriel Souza, que esse projeto eleita na CCJ, com esse projeto sendo aprovado, a regularização e a obrigatoriedade, criando regras, o Estado do Rio Grande do Sul vai criar mais empregos para os bombeiros civis, e vai ajudar na questão da segurança, aonde o bombeiro militar não tem como atuar em todos os momentos, não existe humanamente impossível todos os bombeiros atuarem em todos os segmentos, em todos os momentos da cidade, como mercados e pré-mercados, Carrefour, eventos, universidade, rodeios, enfim, tem que ter um bombeiro civil, um baile tem que ter esse tipo de segurança agora, então, essa é a nossa preocupação, e os bombeiros civis têm uma associação, e nós vamos segunda com o presidente da Associação dos Bombeiros Civis, a Porto Alegre, que ele nos pediu na Comissão de Serviços Públicos, que nós se unisse, e os vereadores se unisse, para que nós ajudassem, então, nessa questão, também na comissão está o projeto de lei dos aplicativos, está com a vereadora Anitta Costa Weber, ela está dando um parecer, vai pedir mais um prazo para chamar uma audiência pública, para envolver os taxistas e os aplicativos, e ali tirar um denominador comum, e que é o melhor para a cidade, para regulamentar, então, os aplicativos, aqui no nosso município de Santa Maria. Uma pauta bem ampla, né, poderíamos falar muito mais sobre ela. Estamos terminando aqui o programa, mas eu não posso deixar de falar de uma homenagem, que o senhor recebeu, né, entrando para a galeria dos ex-presidentes da Câmara, com a sua foto, aqui, logo na entrada da Câmara de Vereadores, quem nos visitar vai ver lá, a foto do vereador Bolinha, do presidente Bolinha. Como é que foi para o senhor receber essa homenagem? É, foi muito, muito, muito legal. Minha família estava presente, né, eu sempre digo, quem tem uma família por trás, tem tudo. Minha família, o Adriel, a Flávia, a Francieli, o Daniel, são muito importantes, a Juliana, são muito importantes para mim. Com eles, a gente se sente mais forte. E eu, eu, como se diz assim, eu esperava que eu poderia ter feito mais, mas com a pandemia, Camila, eu não pude fazer tudo o que eu queria fazer. Nós tivemos que, muitas vezes, decidir como nós íamos trabalhar na Câmara de Vereadores. Muitas vezes, tu abria a Câmara de Vereadores, mas, no outro dia, tu fechava, porque tu não tinha, tu não tinha a certeza do amanhã. Mas eu tenho certeza que eu, que eu pude fazer, que eu pude contribuir para Santa Maria, mesmo que na pandemia, eu contribuí, eu não parei um dia, Camila, não parei nem um dia. De lá para cá, nunca parei. E sempre procurei para fazer o melhor para o cidadão santamariense. e até peço desculpas se a gente não pôde fazer, mas o que eu pude fazer, eu fiz para ajudar a nossa cidade, juntamente com o prefeito. Nós levaremos 5 milhões e 700 para ajudar no combate ao Covid. Os vereadores, fizemos economia de 62 mil reais. Então, a gente ajudou a cidade, o cidadão santamariense, no Covid, no combate à pandemia. Então, esse poder ativo na minha gestão, tentou fazer o melhor, mesmo estando, muitas vezes, pensando no melhor, como nós íamos reagir, como nós poderíamos fazer mais para ajudar o santamariense, naquele momento delicado que a gente via as pessoas sofrendo, e estão sofrendo até hoje. Perdemos vários amigos, e muitas vezes as pessoas não reconhecem o trabalho do vereador. Mas o que eu sempre digo, o esforço vem do conjunto, vem de todos os vereadores. A minha direção executiva aqui da Câmara, mesa diretora, fez um trabalho excelente e todos os funcionários, tive todos os funcionários junto comigo, isso é muito importante. E no final, todos saímos ganhando. Claro que a gente não queria isso, ninguém quer esse momento do que foi difícil para nós em 2020, mas foi importante que nós conseguimos sair com a cabeça erguida, que podemos fazer o melhor para a cidade de Santa Maria. Muito obrigada, vereador, um bom trabalho, e siga aí defendendo a causa animal, que é uma causa tão nobre, para todos nós. Deixa comigo, vamos lutar junto. Conversamos com o vereador Adelar Vargas, o Bolinha. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania.